Olá queridos filhos e filhas, hoje é sábado e como todo sábado o nosso olhar se volta para a doce Virgem Maria Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Seja bem-vindo, seja bem-vinda nesta certeza de que hoje novamente você vai ter um encontro forte com Jesus Peçamos o Espírito Santo, Deus maravilhoso e Deus bendito Do mesmo modo como iluminastes com o Espírito Santo a doce Virgem Maria para compreender e viver a Tua Palavra Ilumina-nos para que nós tomemos posse da Palavra deste dia Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Capítulo 19, versículos de 13 a 15 Foram apresentadas para Jesus algumas criancinhas Para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas Os discípulos, porém, as afastavam Disse-lhes Jesus Deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais Porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham E depois de impor-lhes as mãos, continuou o seu caminho Palavra da salvação Que palavras cheias de ternura Que palavras cheias de poder Que, pela força do Espírito Santo, tem que impactar Curar o nosso coração De toda a mentalidade, muitas vezes, de adulto que nós temos E porquê? Porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Apresenta como modelo da nossa vida espiritual As crianças As crianças não tem malícia As crianças confiam nos seus pais A criança, quando está andando na rua Na maioria das vezes, logo segura Na mão do seu pai ou da sua mãe Para sentir segurança E aqui, nós descobrimos que Jesus está dizendo Temos que ser como as crianças 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 que sentem que somente com o Pai do céu Poderão realmente caminhar com segurança Pelas estradas desta vida Quando nós aprendemos a descobrir Esta atitude da infância espiritual Que tanto Santa Teresinha do menino Jesus ensinou Nós descobrimos que aí está o segredo Da verdadeira força do cristão Depender de Deus Crer que Ele não falhará Crer que Ele nos acompanhará E que podemos segurar na sua mão E nós sentiremos realmente O seu auxílio O seu amparo É por isso, então Que nós entendemos Que nós necessitamos Da bênção de Jesus E esta bênção nos é dada Quando nós Vamos a Ele Reparem Levaram as crianças Nós temos que ir A Jesus Mas ao mesmo tempo Em que nós vamos A Jesus Nós temos que crer Que como Ele Impôs as mãos Abençoou as crianças Ele também deseja Impor as mãos E nos abençoar E Ele faz isso Através da nossa oração Pessoal constante Firme Seja Na hora da alegria Como na hora da dificuldade Ele faz isso Quando nesta oração Nós não esquecemos De colocar a palavra De Deus Quantas vezes a pessoa Diz assim Ah Eu hoje me esqueci De meditar a palavra E aí então A gente pergunta Você esqueceu De tomar café Você esqueceu De tomar água Você esqueceu De almoçar Você esqueceu De conversar Com alguém Não Então Como podemos esquecer De conversar De conversar com Deus Porque é Ele Que vai nos inspirar Durante o dia Ele também nos abençoa Através dos sacramentos Por exemplo A Eucaristia Se nós entendêssemos Este significado Da Eucaristia Nós a buscaríamos Com mais coragem Com mais confiança Com mais alegria Ele também nos abençoa Através da confissão Ah Mas eu vou confessar Com um homem O padre Não O padre ali Está em nome de Jesus Como Jesus ordenou E é um sacramento de cura A reconciliação Quando nós entendemos Estes passos Da vida espiritual Nós nos tornamos Pessoas que vivem Aquilo que Jesus pede Nós deixamos de ser Como os discípulos Que começaram a afastar As crianças Imaginando que elas Estavam incomodando Nós deixamos De ser como eles Para nos tornar Daqueles que Dizem Eu preciso de Deus Eu vou a Ele De todo o coração É isto É isto que faz A diferença Na vida De um cristão Jesus diz Deixai vir a mim Estas criancinhas E não As impeçais Porque o reino Dos céus É para aqueles Que se lhes Assemelham Não perca A simplicidade Das crianças Das crianças Não se deixe Envenenar Pela malícia Não permita Que se formem Na sua mente E coração Preconceitos Mas simplesmente Como elas Confiaram Que estamos Que estamos seguras Seguros Nas tuas mãos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Esta mensagem Ajudou você? Deixe um comentário E também Compartilhe Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria Maria